Qualquer planta em toneladas Hubby, 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 o herbivoro Plantas e verduras gosto de comer Sou o Ultrasauro e meu pescoço mais longo é Minha grande cauda me ajuda a me equilibrar Meu comprimento mais de 35 metros é Dia e noite muitas plantas posso devorar Aí vem o Triceratons Qualquer planta em toneladas Hubby, 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 o herbivoro Plantas e verduras gosto de comer Sou o Ultrasauro e meu pescoço mais longo é Minha grande cauda me ajuda a me equilibrar Meu comprimento mais de 35 metros é Dia e noite muitas plantas posso devorar Aí vem o Triceratons Qualquer planta em toneladas Hubby, 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 o herbivoro Plantas e verduras gosto de comer Sou o Ultrasauro e meu pescoço mais longo é Minha grande cauda me ajuda a me equilibrar Meu comprimento mais de 35 metros é Meu comprimento mais de 35 metros é Dia e noite muitas plantas posso devorar Aí vem o Triceratons Que lendo qualquer planta em toneladas Hubby, 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 o herbivoro Plantas e verduras gosto de comer Sou o Ultrasauro e meu pescoço mais longo é Minha grande cauda me ajuda a me equilibrar Meu comprimento mais de 35 metros é